Eu vou falar sobre o chacra coronário, o chacra da coroa, aqui ele fica exatamente nessa região, né? O chacra coronário, ele fica exatamente naquele, sabe quando o bebezinho nasce, que chama-se de moleira, que aqui no alvo da cabeça é molinho, ali é o que ainda vai calcificar, o osso ainda vai fechar, ali é o chacra coronário. E o chacra coronário, ele é a contraparte do chacra básico. Assim como o chacra básico, ele fica entre a vagina e o ânus na mulher, entre os testículos e o ânus no homem, voltado para o chão, tá? Ele é voltado para o chão e a contraparte dele fica na cabeça, voltada para o céu. Então o chacra básico puxa as energias da terra, as energias materiais, físicas, densas, telúricas, né? A energia somática, a energia dos minerais, dos sais, a energia das pedras, das plantas, a energia que forma o planeta físico, o planeta terra, né? Puxa aquela energia quente que vem do chão, aquele negócio todo, para dar sustentação, firmeza, né? Para dar estrutura, para dar base, não é isso? Lembra que eu falei isso? Para dar alicerce, para você enraizar, para você pisar o pé no chão, firmar a sua energia. O chacra coronário, ele liga você com o céu, com as estrelas, com a energia que vem de cima, com as coisas sagradas, com as coisas divinas, né? Com as vibrações que vêm do alto. Então, se um liga você à terra, o outro liga você ao céu. E aí, você é o meio dessa energia. Você ser o meio dessa energia significa dizer que você é a representatividade da terra com o céu. Você é a união da energia da terra com a energia divina, com a energia que vem do alto. Que vem do sol, que vem da lua, que vem das estrelas, que vem das nuvens, tá? Que vem dos cosmos. Então, quem é o meio desse caminho? Você. Então, se você é o meio desse caminho, você é uma estrutura energética feita para ser perfeita. Porque você é a soma de duas vibrações que se complementam. Que são representadas, uma pelo chakra básico e a outra pelo chakra coronário, tá? E essa ligação que vem de cima, ela tem a ver com o seu ser espiritual, com o seu eu superior, com o seu ente divino, né? Com aquilo de bom que tem a sua alma, o seu espírito, aquilo que emana a sua vibração. Então, por exemplo, você é um conjunto de energias, né? Energias que vêm de todos os lados, de todos os cantos. E por você ser esse conjunto de energias, esse conjunto de vibrações, você é feito para ser um ente perfeito. Mas quando você está em desequilíbrio, você gera doenças físicas e emocionais. E essas doenças físicas e emocionais ocorrem muitas vezes porque você tem distúrbios nos canais de conexão com essas energias, com essas vibrações. Então, isso precisa ser cuidado, precisa estar ligado. Então, o chakra coronário, ele tem a ver com as suas inspirações, né? Com, digamos, com os seus sonhos, né? Tem a ver com os seus propósitos, tem a ver com o direcionamento de quem você quer ser na vida, como você quer ser na vida, como você se expressa espiritualmente. Ele tem a ver com o ente inteligente que todo espírito é, que raciocina, que racionaliza. Então, o chakra coronário recebe isso. É tanto que ele é ligado a uma glândula chamada glândula pineal, tá? Já ouviu dizer assim, você já ouviu um ditado falando assim, nossa, fulano tá pineal. Já ouviu falar? Significa dizer que o fulano tá maluco, tá? Não é isso? Fulano tá louco. Fulano tá pineal significa dizer que ele tem problema na pineal, ou seja, ele está desconectado. Então, o chakra coronário é o chakra da conexão. Então, quando você tem distúrbios no chakra coronário, você está pineal, você está desconectado, você está desplugado, desligado da sua essência, desligado do seu eu superior, desligado da luz que você irradia e que você emana, que está na sua alma, tá? Porque todo o ser, ele tem em si todos esses aspectos importantes para este cuidado e este autocuidado absolutamente transformador. É por isso que eu digo que todo mundo é terapeuta, naturalmente. Todo mundo nasce terapeuta. Ele só precisa despertar isso de dentro dele. Ele só precisa reconhecer isso de dentro dele. Ele só precisa fazer com que essa energia se torne intensamente, fortemente, vibrante, para que ele possa ser o terapeuta de si mesmo. E assim, ele pode ser terapeuta de outras pessoas também, cuidando de outras pessoas, tratando pessoas, curando pacientes. Tanto é que, olha só, a glândula pineal, ela produz um hormônio que é a melatonina. A melatonina, olha só, que ela é a melatonina, ela faz a manutenção do corpo, a regulação do corpo. Ela faz, por quê? Porque você produz no escuro. Então, a glândula pineal é a glândula da luz e da escuridão. Simbolicamente falando, quando o seu chakra coronário está equilibrado, é a regulação da sua sombra e da sua luz. E no curso Sete Sentidos, eu ensino você a fazer o seu lado A, o seu lado B, o seu lado sombra e o seu lado luz. E ensino você a tratar o seu lado sombra, fazendo a sua fotografia energética, vibratória, lá no pilar número 4. Então, e olha só, Então, a melatonina que regula o corpo, faz você dormir, descansar e o seu corpo faz a manutenção. E aí, quando amanhece e você abre os olhos, você está renovado, você renasceu, você reviveu. Olha que fantástico é esse chakra. Ele é o chakra do renascimento. Ele é o chakra de trazer a vida todos os dias, para que se possa ter uma plenitude, um bem-estar. Uma maneira de você regular isso. Vou dar uma receita daqui a um minuto. Vou dar uma receita de um chá fantástico, sensacional, incrível. E vou dar um óleo essencial que você pode usar para manter o seu chakra coronário ligado. Olha só, se você tem um chakra coronário em harmonia, se você tem um chakra básico em harmonia, se você tem os pés no chão e se você tem a cabeça centrada, você está em equilíbrio. Por quê? Porque os dois juntos modulam o equilíbrio de todos os chakras, modulam o equilíbrio de todos os seus sistemas corporais, dos seus órgãos, mantêm o equilíbrio das suas células físicas e mentais, geram em você um bem-estar, uma harmonia, um equilíbrio, um estado de equilíbrio, um homeostase, um estado de... Se você fosse usar aspectos religiosos, você estaria num estado de plenitude, num estado de paz, num estado de harmonia, porque você equilibra o físico com o energético, o espiritual, o mental. Como você identifica se está bloqueado ou invertido? Eu faço isso usando uma mandala que eu desenvolvi chamada chakra, mandala chakra, que é uma mandala que tem múltiplas funções. Ela faz, além da identificação energética de cada chakra, dos sete chakras magros, ela pode fazer... Eu posso fazer a harmonização à distância. Então, por exemplo, nessa semana que vai começar, eu vou fazer atendimentos aqui que eu vou fazer a harmonização dos chakras das pessoas à distância, usando a mandala chakra, porque ela é formatada para isso, ela é feita para isso, ela é direcionada para isso, gerando, então, essa possibilidade. E com os dados da pessoa, eu consigo verificar, fazendo a leitura dos chakras dela, como é que está cada um deles. Aí eu consigo ver cada um desses aspectos.